Salve rapaziada, voltando aí com o detonar da Assassin's Creed Blackfrag, vamos junto aí, continuar nossas missãozinhas tranquilinhas, tranquilinhas. Vamos tomando aquele cafezinho. Mais um Toffel, caramba. Tinha um que eu não tava gravando que eu recebi. Seu nome será Gralha. Gralha. Um pássaro ágil que eu adorava quando criança em Swansea. Uma pequena criatura negra, não? Faleceu-te errado quando tomei este brigue como o meu? Foi o tipo de sensação que aprendi a suportar ao navegar entre corações tão brancos. É verdade que a maioria desses homens não te aceitariam como capitão. Então que função te faria justiça? Serei seu quartel mestre. Nada menos. Certo. E como quartel mestre, tens algum conselho imediato para dar a este aprendiz de capitão? Cama e comida variam bem antes de na sal. Água para beber. Caçada para comida e reparos. Bem pensado, senhor. Caçaremos, então. Encontraremos um lugar decente para ancorar. Então tá aí, ó. E dois itens no porão mais cedo. Ólvora e algumas pistolas. Acho que faria um segundo coldre para mim, se puder. É um bom começo. O que tu achas visível? Podemos conversar por um momento a respeito do estado do navio? Qual o problema? Caminhei pelo convés esta manhã e não suportei o que vi. Uma pilha de acendedores amontuados feito gravetos. E um deles ainda permanecia aceso. Cristo. E perto dele, dois barris de pólvora mais juntos do que marido e mulher. Prontos para explodir com uma centelha. Cargaremos a nossa adequadamente. Quanto aos canhões? Bem, temos saídas obstruídas, precisando de raspagem, corrosão nas estruturas, burchas de canhão despeladas e cordas de segurança tão podres que eu poderia usá-las para tricotar. Em resumo, precisamos de bons equipamentos em boas condições. Não podemos vencer todas as batalhas com escárnio e gritaria. Então te preocupa com teus próprios armamentos quando achar que deves. Mas não te esqueces do seu gralha. Tem razão. Será nosso objetivo manter este navio e sua tripulação em boas condições. Soltar todas. Nunca o passo. Fogo! Vá, senhor. Vá, senhor. Dá a ordem, senhor. Vá no fundo. Recolhe as pernas que saem. Foi, Sarra. Cuidado! E só as velas, tirai-as do vento. É, quebrando um ali já. Colocai vento nas mestras. Preparai-vos e soltai as velas. Cada pedacinho de pato ao vento. Vamos parar nessa ilha aí, hein. Escolta, gente. Para nessa ilha aqui pra dar uma... Sobrevivente de guarda, capitão. Sobrevivente aqui, senhor. Tirar as merdas do vento. Sobrevivente aonde? Pegarai punhos de vela. Segurai-vos. Desgatamos. Opa, opa, opa. Temos companhia. Vamos pegar. Vamos recolher os equipamentos deles. Mais. Mais vela. A toda vela. A porta da base. Desceio sobre joanetes. Encurtar velas. Sai da ventania. Pizar as velas. Pungos de vela nos velaços. A toda vela. Ele aguenta. Sei que ele navega bem. Agora quero que produtam meus frutos. Tirar as merdas do vento. Capitão, acerta que não vai vir a corral. Sobre com o nosso capitão. Está se quebrando. Quê? Soltai cada centímetro de vela. Pungos de vela. Fogo! Recarregar. Estamos prontos, senhor. Arrira sobre joanetes e gavias. Tirai-o do... Fogo! Ele é preparado aí, capitão. Fogo! Pronto para a latinha, senhor. Eles estão expostos, de escada, senhor. Tá bom. Vamos tomar a mercadoria deles agora. Saquei em toda carga. Soltar todas. Partimos. Polinar as velas. Atuando a vela. Ele aguenta. Soltai todas as velas que tivermos. Soltar todas as velas que sejam. Certo, gralha. Cantai! Cantai! Vamos lá. Vamos lá. Carregamento a deriva ali, senhor. Fogo! Capitão, tá certo a terra não é que ele vira corão. Foi-se a água. Fogo, Fogo. Foi-se a água. Não pode com o nosso capitão. Está se quebrando. Ajuda-me aqui. Não pode com o nosso capitão. Está se quebrando. Ajuda-me aqui. Todas as velas. Navegamos o vento com tudo que temos. Ele sacudindo os sementos. Rizar cápias e belachos. Diminui a mezena. Me sai. Cada pedacinho de pato ao vento. Soltar todas no compasso. Canta! Soltar as gáveas, belachos e sobrejoanetes. Canta! Canção! Os vozes marujos... Com mordo. Parecem espólios. Closer! 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 It's all right! My love she came dressed all in white... Visar, taphas! Visar as velas! Punhos de velas dos velachos... Faça uma limpeza no barco que eu já volto. Capitão se salgando. Capitão se salgando. Capitão se salgando. Capitão se salgando. Paulo tem o trabalho A toda vela A toda vela A toda vela Aqui ó A toda vela Lombardo, restos de nafrágio, senhor Cheira espalhos Metal Recolher velas Prova, visar todas, menos as principais Tirai-nos do vento Recolher Soltar em velas Vamos pegar um vento, rapazes Pissar, pissar Silenciar esse pato Já volto, rapazes O capitão foi ao mar Meio do nada Meio do nada Pissar para a jança Não é? Fiquei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.